Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou fazer um vlog naquele mesmo molde do... ai, do da Noruega, tá tão frio, tá até doendo. Tô na Islândia, enfim, Islândia, with Brian, say hi Brian. What up, it's cold as hell outside. Yeah, it's like, da minha aula em inglês já louca aqui. Tá muito frio, gente, muito mesmo. E aí a gente vai dar uma volta por aqui e eu vou mostrar pra vocês igual eu fiz em um outro vlog. Então o vlog de hoje vai ser esse, pela Islândia. É o nome da cidade, eu não sei que é muito difícil, mas eu vou colocar aqui na tela. Vamos lá. Olha o cinema daqui, meninas. Bum! Vamos ver o que tá em cartaz. Em cartaz, em cartaz. Mundo estranho. Bum! Não sei. Olha, gente, Minions. Bum! Elvis. Três horas de filme. Toss. Love the camera. Buzz Lightyear. Bum! Troll pra canina. Bum! E top gun. Mas é o mínimo, né, meninas? Olha a peste. Uma gracita. Troll pra canina. Gente, ó, essa ruazinha tem um monte de barzinhos, um monte de tudo. O mínimo, a gracinha. Daqui a pouco a gente vai procurar algum lugar pra comer. E aqui é a bakery, uma padariazita. Icewear, Iceland. Vende roupas. Vamos mostrar o precinho das roupas pra vocês, então. Vamos! E vamos de sabor da economia local. Gente, olha só que jaquetona que menina. Porém... Bum! 11.990. Dá 110 dólares. O que dá tanto reais que eu vou pôr na tela. Mas é lindo. É pro frio de hoje. Um tricô. Bum! 18.990. Vou pôr preço na tela, porque aqui o dinheiro é muito complicado. Mas é caro. Gente, eu queria super esse sobretudo. Mas tá 29.000, que dá 200 dólares, eu acho. Ó, gente, as touquinhas e os acessórios são 3.000 e alguma coisa no dinheiro daqui, que dá 30 dólares. São mesmo, mas... Ó, essa daqui é pros meus amigos, ó. Que ficam falando que eu levo chaveirinho de 1, de 1 euro pra eles, achando que tudo aqui é de graça. O Mísero Chaveiro. 990, que dá 10 dólares, que dá 50 reais. Então não fiquem pensando que o chaveirinho é 1 real não, tá, meus lindos? Mas se ganhar um chaveiro, agradeça. Ó, e aqui fora tem uma salinha, ó. Deve ser o seio, né? Vamos ver se o seio é o seio mesmo. Não é seio não, gente. Um tricô, 18.999, ou seja, 1.180 dólares quase. Ih, gente, não é seio não, viu? Olha essa Icewear, Ice Land. Vamos ver o pressucho. Bom, essa aqui é barata, gente. 2.999, 30 dólares. Barata não é, né? Mas é uma lembrança, né, meninas? Super compensa. Ó, o sobretudão. Bom! Quanto? 12.120 dólares. Hum, ok. Não é seio não, meninas. Vamos embora. Tem uma loja viking. Hum, vou entrar. Eu achei que era mais viking. Tá tudo bem. Gente, um chifre desse viking é 14.199, que dá 140 dólares. É tipo, muito caro. Passado. Gente, não tem nada de muito viking. Fui enganado, fui tapeado. É uma lojinha de souvenir, normal. Mas... Gente, a loja viking não tinha nada de viking. A gente entrou, era uma loja de souvenir, que tinha só uns chifres lá de viking. E eles botam do viking store. Olha, gente, que mimo. A lojinha de sorvete. Muito mimoso. Vamos procurar algum lugar pra comer. Tô com fome. Uma igreja, meninas. Uma coisa muito cristã agora. Gente, porque sempre tem escadaria pra chegar na igreja. Pô, meu. Caramba. Pô, chegamos. Eu acho que não dá pra entrar na igreja, não. Ninguém tá entrando. Qual tempo é? Eu tenho que ir para 45 minutos. Como de praxe, né? Vamos comer um grandioso hambúrguer. A gente vai comer aqui nesse Taste Burger & Shake. Mas não vamos pedir milkshake. A gente veio aqui no cardápio. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente pediu. Gente, acabamos de comer. Minha nota pro lanche foi 5. Por quê? Eu pedi um lanche de frango e o frango era tipo um... Sabe quando é nuggets? Não era frango de verdade. Eu vou deixar a foto aqui no canto pra vocês verem. Então minha nota foi 5. Não era gostoso. Agora eu vou perguntar a Brian's opinião. O que você acha do lanche? O seu score. O seu score. O seu burger. Foi hella bom. O chão foi bom. O sauce tá tipo de chile. O que foi meio estranho no chão. Mas foi bom. E o peixe foi bomba. Especialmente com o sauce. 0 a 10. Eu vou dar um 8. Ok, 8. Eu vou dar 5. Mas é tudo bem. Foi isso aqui antes? Não. Eu fiquei, tipo, o que é? Eu fiquei muito confuso. Gente, olha esse lugar. Não parece daqueles filmes de terror. Olha isso. Parece um site de filmagem. Sei lá. Tem um monte de casinha pequenininha. Eu, olha. Parece. Bom, gente, foi esse então o vlog. Não tem muita coisa aqui pra mostrar. O forte daqui é passeio pra ver as baleias. E é 83 euros. Eu não vou pagar pra ir pro meio do mar ver baleia. E às vezes elas nem aparecem. Então, assim. Foi isso. A cidade aqui é pequena, parecida com a outra. É bem bonitinha. É um mino. É um chave. Mas não tem muito o que fazer. Então, obrigado por assistir. Não se esquece de comentar. Não se esquece de curtir, dar like. Compartilhar esse vídeo se você gostou. E, claro, me seguir no Instagram que eu vou deixar aqui do lado. Que eu posto bastante coisa lá. Então, obrigado por ter assistido o vídeo. Tchau, tchau.